Cegovinha joga bola... Olha o drible que ele tem... Ô, chega! Ih, calma aí, senão o gás vai aumentar e tu vai estourar, hein, né, já? Ai, irmão, bora ver se tu fez tudo mesmo, é só estourinha. Ih, sentiu a pressão no fogão? Ai, irmão, a gente se vê no retorno. Ah, rala daqui que quando eu te ver no retorno eu já vou ser campeão, pô. Manda aquela sacha procurar a Xuxa. Caralho, uma máquina e fogão. Ué, caralho, tu não joga essa rodada, não? Graças a Deus, não, pô. Então nessa rodada eu não pego. Ah, tá. Pensei que tu já tava liberado pra ir pra Série B. Tamo no melhor momento, cabuloso. Três jogos em Victor ainda vão enfrentar um cara que não ganha da gente há 16 anos. Ah, mas agora que o coxa embalou, o tabu vai ser quebrado. É o que a gente vai ver em campo. Opa, fila pra agradecer o Rafael Cabral aqui na direita. Pô, tem que ser gigante essa fila, porque puta que parada era pra gente ter ganhado. Ah, também não é pra tanto, calma. E aí, senhor, deixou minha casa arrumadinha? Ué, caralho, não jogou, não? Ah, eu ia jogar contra o Vasco, mas foi adiado. Ah, pô, adiado pra Série B do ano que vem já? Eu tô boladão, eu tô boladão! Vendeu na Copa do Brasil também, né? É, irmão, eu vou ter que descontar toda a raiva em você, ó. Era isso que você achou que ia ter feito na quarta-feira, pô, tá de sacanagem? E aí, cara, pra dar jeito, vai ter que mandar quem? O Haaland? Pô, papai, não brinca comigo não, a gente vai melhorar. Rapaziada, ganhamos na última rodada, então vamos manter a sequência e mostrar a força do oil. O problema é que você tem um dourado pela frente. Meu Deus, qual vai ser que o Diversão vai aprontar agora? A falta do gandula nele? Ah, pronto, o que te colocou pra mamar, filho. Pô, João Ricardo, quer dar um jogo pra eles? Avisa, pô. Ô, Diniz, entende que o Daivinho tem que ser o nome da seleção, pô. Bora, Mengão, o que a gente não pode ficar longe do Botafofo. Meu filho, tava com saudade de fazer o L, é? Aí, irmão, era outro Flamengo, agora o malvadão tá de volta e vai acabar com você. Tá bom, bora jogar. E tu acha que o que chamou a atenção do jogo foi a caneta do Marcelo? Ou o gol no lado do Flamengo? Não, foi aquele cara ali, ó. Cegovinha, hã, 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 cegovinha, hã, hã, cegovinha, hã, hã. Rapaziada, depois do churrasco de porco na quinta, bora comer um peixão? Ah, irmão, clássico é clássico, não tem essa, não. Ah, coitadinho, olha aqui, ó. Toma! Que isso, cara? Ai, ai, mais um que o Soberano bota pra dormir. Que isso, irmão, afogou o peixe? Tá fazendo o que aqui, irmão? A gente vai se encontrar só na outra semana. Eu não joguei nessa rodada, eu tava comendo com ele e descansando pra acabar com você. Ah, filha, agora que o genial Júlio chegou, ninguém segura nós. Meu moral, meu moral, que raiva, irmão. Ih, qual foi, tia? Calma. Ah, minha mãe não contrata ninguém, a gente só tá perdendo. É, pô, e eu vi aqui que o Gustavo Gomes tá indo parar. O quê? Mãe, para de comprar avião e compra jogador. Pô, que isso, Abel? Perdeu o contato com o Tinhoso, cara? O que que tá acontecendo? Isso aí, Retranca Menezes, mais um empate dentro de casa. Ah, para de chorar, morangão, fica de gracinha. Ah, aproveita que tá de ferezinha e vai descansar, tri rebaixado.